Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan Galera, eu vim aqui, voltei, voltei, depois do longo inverno aqui Mais um videozinho falando sobre os jogos gratuitos da PSN Plus Da PS Plus, isso mesmo, os jogos desse mês, a galera não gostou muito não Galera não gostou muito não, a galera tá nervosa aí com esses jogos O primeiro é City Skylines, é isso mesmo, vou deixar aqui o trailer pra vocês verem City Skylines, eu achei interessante, você construiu uma cidadezinha, estilo SimCity E a galera não gostou muito não, ficou meio nervosa e achou um jogo muito vagabundo O gráfico é legal, eu gosto desse tipo de jogo, mas poderia ser um jogo um pouquinho melhor Eu também concordo com o pessoal aí, mas vamos ver, vamos testar, vamos testar E o outro é, esse aqui realmente não tem condições nenhuma É o Farming Simulator 19, esse daqui não tem condições, a vida rural no PS4 não tem condições nenhuma Esse aqui realmente, acho que a Sony chutou o balde totalmente Ela realmente tá dando o pior para os usuários, eu não gostei desse aqui também não Esse daqui não foi boa ideia não, o City Skylines eu acho que ainda passa A galera que gosta de SimCity, esse negócio assim, vai gostar Mas o Farming Simulator não dá, é pior do que o Gold Simulator, lembra que saiu aí, acho que foi janeiro ou dezembro Eu fiz o vídeo aqui, Gold Simulator, o simulador de cabra, cara, não tem condições Eu acho que o Farming Simulator só não é pior do que o simulador de cabras, eu acho Bom, fiz esse vídeo só para trazer para vocês aqui quais são os jogos grátis desse mês de maio de 2020 Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se não gostou do jogo, não desconta no vídeo não, deixa o like, deixa o like Deixa o like, se inscreva no canal e me siga nas redes sociais, falou? Valeu galera, até o próximo vídeo, um abraço e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho